Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Não ri jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Não ri jamais Não ri jamais Não ri jamais Princesa linda Princesa linda Princesa linda Princesa linda Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai